AJ, Fabrício Saires Fashion Se concentra com tudo dentro Não faz o movimento Se concentra com tudo dentro Vem cá, pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Esse é o DJ Fabrício Saires Fashion Pó Vem cá, pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Tô gostando, tudo, tudo Vem cá, né Vai ela me ver que ela já vem de pé na pé Tô gostando, tudo, tudo Vem cá, né Vai ela me ver que ela já vem de pé na pé Vai se achar Jardinha no pau Jardinha no pau Biddy Fabrício Saires Fashion Vai se achar Jardinha no pau Jardinha no pau Jardinha no pau Vai se achar Jardinha no pau Se poder rolar Vai se achar Jardinha no pau Então, então vem Ela bota duas mãos no chão Empina o rabão de quatro Bota duas mãos no chão Empina o rabão de quatro De quatro De quatro Esse é o DJ Fabrício Saires Fashion Pó Ela brinca, 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 brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca pra caralho Deixou o Renan maluco e o DJ chivado Deixou o Renan maluco e o DJ chivado Vai se achar Jardinha no pau na piranha Vai se achar Jardinha no pau na piranha Vai se achar Jardinha no pau, zoar Jardinha no pau, zoar Jardinha no pau na piranha Ela brinca, 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 brinca pra caralho Deixou o Renan maluco e o DJ chivado Ou coloca aquele DJ lá, tá todo mundo ouvindo O DJ e Fabrício se satisfetam O DJ e Fabrício se satisfetam Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Assim, toma surra de pau na chota Ela toma surra de pau Toma surra de pau na chota Ela toma surra de pau Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Esse é o DJ e Fabrício se satisfetam Pó Então explica essa foto sua Calor Porque a língua tem culpa travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que você joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Sabe de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fim te enxerga aí Hey! Satisfaction! Música 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 Eita aí Hoje cê dorme igual que é fim de mundo, menos aqui cá Pra quem cê gosta tanto de lula, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme igual que é fim de mundo, menos aqui cá Tô tendo um ano com você, com as mentiras que cê fala Aí! Só sacando o tempo, só sacando o tempo Só sacando o tempo, passa a galera aí Que novinha do caralho, a bunda dela já deve ter vida Ela transa igual, ela dança em cima do cara, essa faça dormina Com a bunda mexendo, com a bunda mexendo Com a bunda na bunda na bunda na bunda Aê novinha, mão no joelho, presta atenção que chegou sua hora Aê novinha, mão no joelho, presta atenção que chegou sua hora A chacoalha, popota, vai desce o popota A chacoalha, popota, vai desce o popota A moleque chegou a hora A bunda mexendo A bunda mexendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. DJ, Fabrício Saires Fashion وس Show Bota no meu cheiro é clown A Júlia é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer cabrudo que o cavalo fez cair A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer culatário que o cavalo fez cair Vai cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar Cavalar, vai cavalar, cabuceta na minha vara Vai cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar Cavalar, vai cavalar, cabuceta na minha vara Vai cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar Cavalar, vai cavalar, cabuceta na minha vara Oidão tapou na bunda dela, faz o meu pino de mola Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara A Júlia é minha amiga, a Renata é minha colega, eu vou fazer cabrudo que o cavalo fez cair A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega, eu vou fazer culatário que o cavalo fez cair Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Oidão tapou na bunda dela, faz o meu pino de mola Oidão tapou na bunda dela, faz o meu pino de mola Oidão tapou na bunda dela, faz o meu pino de mola Oidão tapou na bunda dela, faz o meu pino de mola Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Vai cavala, 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 cav DJ Fabrício Salles Fashion Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeré Bate, bate, bate na xeré Bate, bate na xeré Bate, bate, bate na xeré Esse é o DJ Fabrício Salles Fashion Engravidou, vai ter um menino Engravidou, tu vai ter um filho Depois vai procurar, quem é o pai do menino Engravidou, tu vai ter um filho Engravidou, vai ter um menino Quem mandou toda a xeré Pra bandido Quem mandou toda a xeré Pra bandido Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeré Quem chega me machucou Bate, bate na xeré Quem chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeré Bate, bate, bate na xeré Bate, bate na xeré Bate, bate, bate na xeré E aí Ê ¨vídeo Ele tá de parte Ele tá de parte Pra madrugada tu me prometeu Que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo Que tá aqui tá cheio de sono Prova cena tá cantando Então escuta isso daqui Vem dormi Toma, dormindo Toma, toma, toma Ele tá de parte Toma, toma, toma Dormindo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma DJ Fabrício Series Faction 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 Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeraque O que chega me machucou Bate, bate na xeraque O que chega me machucou Esse é o DJ Fabrício Sires Faction Pó Pé de mão, barra de brabona Que faz acontecer Essa eu quero ver Essa eu quero ver Vai sentar, senta em mim Sente-me bebê Sente-me neném Sente-me neném Hoje vai ser a noite toda Até o dia amanhecer Sente-me neném Vai vai Sente-me bebê Sente-me neném Hoje vai ser a noite toda Até o dia amanhecer Sente-me neném Vai vai Sente-me bebê Me chamou pra dar uma volta Que terminou e caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Vai bater, bater no cheque Que chega a me machucar Bater, bater na xerex Quem chega a me machucar Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Foi bater, bater no xerex Que chega a me machucar Bater, bater na xerex Que chega a me machucar Ou é Abertura Joga pra lua, vai, joga essa bunda vai G porter vara balham de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Bela pi Live! Tuna louca toda sanhada, sonhada É baile de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Bela pi Live! Tuna louca toda sanhada, sonhada Tiago Miss, é uma potência Hoje eu te abastei, bateu na sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu na sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pro outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda vai Já vai напрilhar ser rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Melotiva, louca toda sanhada, sraiada, sraiada É uma palha de rua, cala, se acaba, se acaba, se acaba Vai lá pegar uma louca, toda estranhada, estranhada Tchau